Música Que não era cutia, era gente que aqui embaixo da terra e que te caca com a mão no buraco e pegou o milho que eles colhiam Se eu fosse para a cena, pretende provocar ecos acerca da questão dos povos indígenas brasileiros A gente passa por mitos e ritos e vai até temas urgentes e importantes de serem falados e discutidos como a demarcação de terra É um espetáculo que busca trazer vozes plurais sobre o assunto A nossa intenção não era encerrar esse papo que é tão complexo, tão amplo e que traz tantos discursos diversos Então, nossa intenção com o espetáculo era levantar essa reflexão através de vários pontos de vista diferentes Então, é um monólogo, mas a peça traz cerca de, sei lá, dez figuras que falam ao longo do espetáculo O marido ensinou tudo a gente a cantar E, de alguma maneira, a gente deixa claro o nosso ponto de vista com relação ao que a gente pensa sobre a dizimação, o etnocídio e o genocídio dos povos indígenas brasileiros que, antes do colonizador chegar, eram aproximadamente sete milhões de indígenas Hoje, a gente tem menos de um milhão de indígenas Eu acho que o palco giratório promove tudo o que há de mais importante dentro do nosso trabalho que é o encontro A gente encontra com pessoas do Brasil inteiro Um projeto que fomenta a criação de um mundo Que faz as pessoas criarem subjetividade Refletirem como a gente cresce com tanta reflexão Como a gente cresce com tanto debate Então, assim, é realmente um projeto determinante E muito, muito, muito necessário Assim, a gente só, né, nessas lutas que a gente tem travado por aí Assim, a gente só pretende que o projeto se mantenha Assim, e que cresça E que a gente tenha força pra fortalecê-lo cada vez mais Porque, assim, é de fundamental importância Pra formação da cultura do país, assim, realmente Quer saber mais? Acesse www.sesc.com.br Barra palco giratório Barra palco giratório